Tony Matias, eu convidei umas mocinhas pra vir aqui no baile, mas não é as mocinhas da cidade, Tony Matias. Sabe qual mocinha que é? Qual, qual? É as mocinhas do interior! Vamos lá! Sou um moço da cidade, mas gosto de namorar, com as mocinhas do interior, que são lindas e encantar. Seu olhar tem mais ternura, teus beijos tem mais sabor, eu não desprezo ninguém, mas eu amo e quero bem as mocinhas do interior. Seja loira ou morena, são bonitas e charmosas, em matéria de amar, são sinceras e carinhosas. Qualquer bolsa se apaixona, fica louco de amor, eu não desprezo ninguém, mas eu amo e quero bem as mocinhas do interior. É verdade, Tony! Ela vem falar com a gente, com jeitinha encabulada, suas palavras são simples, mas são muito educadas. Eu moro aqui na cidade, no rádio, sou um cantor, eu não desprezo ninguém, mas eu amo e quero bem as mocinhas do interior. As mocinhas do interior, de qualquer jeito somberem, Qualquer roupas que elas vestem, qualquer roupas, qualquer roupas que elas vestem, senta no corpinho delas. As mocinhas da cidade, também tem o seu valor, eu não desprezo ninguém, mas eu amo e quero bem as mocinhas do interior. As mocinhas da cidade, também tem o seu valor, eu não desprezo ninguém, mas eu amo e quero bem as mocinhas do interior. As mocinhas da cidade, também tem o seu valor, eu amo e quero bem as mocinhas do interior.